Papapá, para, papapá Uou, uou, uou Bom dia gente Hoje eu vou gravar um vlog do meu segundo dia de aula Ontem eu ia gravar quando o primeiro dia de aula Só que eu não gravei, por causa do que eu vi Sei lá, não sei Então eu vou gravar hoje Como se fosse meu primeiro dia de aula Então agora eu vou tomar um banho E pra quem não sabe, eu vou estudar da tarde Então, hoje eu acordei bem tarde Eu tô tentando acordar 9 horas da manhã Mas hoje eu acordei tarde 11h42 Ou seja, daqui a pouco é meio dia E eu ainda não tomei banho Então eu vou tomar agora e eu Tchau, tchau Gente, já tomei banho E agora euzinha vou me vestir E depois que eu me vestir Eu vou lá na banheira e escovar meus dentes Porque eu esqueci antes do banho É isso Tchau, deixa eu me vestir Gente, eu já escovei meus dentes E agora eu vou almoçar É isso E agora eu vou lá na cozinha e vou mostrar meu almoço pra vocês Tchau Agora que eu fui perceber Eu fui perceber Fui perceber, eu só tampo a câmera Assim, ó Mais duas, agora eu não vou tampar Então, gente Já tá servida a minha comida Mas eu vou mostrar pra vocês Como que ela vem Ela vem muito linda E é muito gostosa, ó Muito boa E... De quem é, ó? Só que eu vou almoçar É a Vanessa, gente Aqui em Chequeadas Ela vem de comida E é muito boa E é isso Agora eu vou almoçar E depois eu gravo isso Gente, me perdoem Mas eu não gravei Penteando meu cabelo Por favor, me perdoem Gente, eu tô aqui na escola E a professora nem chegou ainda E eu tô com orgulho de gravar A minha frente Olha isso, fica aqui na frente Não, olha isso aqui na frente Isso eu lembro que eu tô gravando Mas é isso Quando a professora entrar Larissa, aparece aí Aparece aí, aparece aí Gente Mas é isso Quando a professora entrar Eu vejo se eu consigo gravar Gente, já tá na hora da saída Eu tô com muito vergonha Cara, eu vou gravar Eu vou gravar a minha amiga Peraí, peraí Peraí Nada a ver Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando quem é essa piru aí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei a Então gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Já deixe seu like Se inscreve aqui no canal Ative o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar Tchau